Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago e atendendo ao pedido de nossos seguidores para falar sobre o crime organizado, sim, vivemos em épocas de crime cada vez mais organizado e nós cidadãos comuns sem termos a certeza de que o Estado é capaz de nos proteger. Mas qual a origem? Mais especificamente, qual a origem da máfia? Nós vamos ver aqui nas... Pitadas de História A máfia é uma instituição organizada que atua à margem do Estado, ou melhor, da legalidade. Ao longo de sua história, a Sicília, na Itália, foi palco de inúmeras invasões. É provável que a palavra máfia tenha surgido do árabe Muafá, que quer dizer proteção, na época em que os sarracenos, que eram um povo nômade pré-islâmico que habitava os desertos, situados entre a Síria e a Arábia, ocuparam uma Sicília entre os séculos IX e XI. Depois, eles foram dominados pelos normandos, que eram povos germãs que atacaram vários pontos da Europa. Formaram-se, então, organizações secretas de resistência aos invasores e exércitos privados que ofereciam seus serviços aos fazendeiros locais. Essas foram possíveis sementes daquilo que daria sentido atual ao termo, publicado pela primeira vez, vejam só, em uma ópera cômica de 1862, com a peça El Mafioso de la Vicaria, O Belo Povo da Vicaria, de Giuseppe Risotto e Gaetano Mosca, que trata de gangues criminosas na prisão de Palermo. No início do século XIX, grupos de mafiosos estruturados e hierarquizados já controlavam a política e a economia locais com base na venda forçada de proteção para agricultores e empresários. Esses grupos cresceram na segunda metade do século XIX, fiéis a um rígido código de honra e de silêncio à omérita, cuja quebra poderia levar à morte. Outra possibilidade para a palavra máfia é que tenha sido tirada o adjetivo da língua siciliana mafioso, que tem suas raízes no árabe maias, que significa alarde agressivo, jactância, ou mafud, que significa rejeitado, traduzindo livremente, significa bravo. Referindo-se a um homem mafioso do século XIX, significava alguém ambíguo, arrogante, mas destemido, empreendedor, orgulhoso, de acordo com o que nos diz o acadêmico Diego Gambetta. Na Itália, existem até hoje diversos grupos mafiosos, sendo os mais conhecidos, a Cosa Nostra, de origem siciliana, a Camorra Napolitana e a Andragheta da Calábria, que são as mais conhecidas associações criminosas. E ainda hoje continuam dando dor de cabeça ao povo italiano e ao Estado que tenta contê-los. História terrível, história interessante e você aprende aqui nas... Pitadas de História